Como é que é, malta? Então, malta, vocês sabem que aqui no canal nós temos vários quadros. Um dos quadros é a de receita. Então aqui, hoje estaremos aqui a fazer biscoitos. Uns biscoitos muito fáceis de fazer. E só precisa desses três ingredientes. Então, temos aqui a manteiga, 250 gramas. Temos aqui a maizena ou, como outras pessoas chamam, amido de milho, 500 gramas. E temos aqui o leite condensado, uma lata. Então, acompanha aí. Esses biscoitos são totalmente gostosos e muito bons. Então, malta, acompanha aí. É muito fácil de fazer. Eu já fiz várias vezes, então decidi passar essa receita para vocês. Temos aqui, 500 gramas de maizena. Outros chamam de amido de milho, mas a mesma coisa. E só pôrem no microondas, que vai derreter a manteiga. A manteiga sempre tem que estar em temperatura ambiente. Mas tenham cuidado para não derreter ainda mais. Então, temos aqui a manteiga. Temos aqui o leite condensado. Então, malta, só são esses três ingredientes para essa receita. Só são esses três ingredientes para essa receita. Então, pessoal, voltando aqui. Numa primeira fase, teremos o apoio da colher, só para misturar. Mas depois teremos que utilizar as mãos para misturar. Então, misturem bem. É muito fácil essa receita. Muito fácil. Fácil e econômica. Façam, que nem vão se arrepender. Então, terei que usar as mãos. Depois volto com vocês. Então, malta, o ponto é este. Ele vai chegar numa fase que vai estar a desgrudar. A massa vai estar a desgrudar com facilidade da tua mão. Então, o ponto é este. E são por aí uns 15 minutos a misturar. E o ponto é este. Então, nem é preciso descansar a massa. Eu já vou começar aqui a fazer os biscoitos. Então, eu fiz nesses formatos. Agora vou passar para o forno por 180 graus. Por 8 minutos a 10 minutos. Então, não liguem a parte de cima do forno. É só a parte de baixo. Quando vocês controlem. Quando estiver a dourar. A parte de baixo já podem tirar. Então, ainda sobrou massa. Tem muita massa aqui. Então, essa é a primeira travessa que eu estou a meter ao forno. Então, a primeira rodada. Perfeito. É deste ponto que eu falo. Este vai exatamente. Bem, esta é a última rodada. Que vai para o forno. Miran deu três bandejas dessas. E lembrar que não precisa untar a bandeja. Não é necessário. E a temperatura tem que estar a 180 graus. Por volta de 10 minutos. 10 minutos. Então, eu espero que vocês estejam a gostar. Deixem um like aí. E eu depois vou mostrar como é que ficaram. Então, é isso malda. Então malda. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Façam aí. E comentem o que vocês acharam. Da receita. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar muito like. E é isso. Um abraço aí. Um abraço aí.